Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de Sims, de vídeo real, da nossa série de renovação da nossa casa. Já sabem, tem aqui dois episódios todos por trás, para terem contexto da casa toda e do layout e tudo. No episódio desta semana estamos a chegar ao fim, you guys. Agora, não sei quantos mais episódios vamos ter, mas vão ser muitos, porque isto de repente, foi assim, muito rápido. Portanto, o que é que houve de abanço desde o último episódio? Aqui em termos de entrada, estamos na entrada da casa, obviamente tens ali a volta da entrada, aqui ainda não houve abanço nenhum, ou seja, continuamos sem os LEDs em cima, continuamos sem as tomadas e continuamos sem o chão. Eu acho que isto vai ser mesmo tipo a última coisa, mas vai. Aqui em cima, nesta outra, tipo, pseudo-entrada corredor para a sala, cozinha e casas de banho, também continuamos a faltar o chão, o chão não é verdade, está a faltar em todo lado, portanto, já, o chão está a faltar em todo lado, portanto, esqueçam o chão, não há chão. Pronto, o que é que temos? Também faltam as tomadas aqui, certo, óbvio. Cozinha, teve avanços. Quanto à pedra, ainda não houve avanços, estamos para decidir. Eu acho que vai ser literalmente a última coisa, mas pronto, é porque é. Aliões, já estou a montar a cozinha, vamos aqui, agora, não sejam números e não achem que os nossos móveis são azuis, ok? Isto é, não seriam as primeiras pessoas. Isto é tipo um auto-planter, móveis são brancos, ok? Os móveis são basicamente da cor destes aqui. Pronto, a cozinha está a começar a ser montada, aqui temos, não sei se viram o projeto, se lembram do projeto, mas aqui deste lado, então, temos buraco para o ferirífico, já aqui está, ferirífico ainda não temos, está ali já tomada para o ferirífico, e aqui em cima temos duas prateleiras para guardar coisas. Ainda estão um pouco de película azul, isto depois é branco, ok? E os amortecedorzinhos, não há nada como um bom amortecedor de gadetas, ou de armários, certo? Aqui temos o dispenseiro, que é assim ao alto, ai, não consigo fechá-lo porque eles meteram aqui uma ficha. Ai, eles vão ligar tudo com esta tomada, ok. Então, estão a ver, isto é o dispenseiro. Este é o armário que falta, temos já o exaustor, falta este armário também, que só dêem para a semana, embaixo será o forno, eu sei, vocês já nos disseram para nós termos o forno em cima, o meu próprio pai também sugeriu isso, disse Rita, por favor, o forno em cima é muito fácil de cozinhar, limpar, etc. Já não há volta a dar, já comprámos tudo, já fechámos o projeto, não dando para alterar, vamos ter mesmo que assumir o forno em baixo e, olhem, enquanto vou para limpar, assentar no meu chão e rezar. A bancada com o móvel de gavetas em baixo, que eu não sei este ou sei o outro, por acaso acho que é um de que eles estão para ali, já lá vamos. Há de ser o móvel de gavetas, depois aqui ia ser o dos lixos como lavatório, entretanto, eles hoje ligaram-nos a dizer que por causa das tomadas estarem aqui, é preferível e é mais surdo passar o lavatório para ali, para ficar na ponta. Nós até achamos que faz sentido, porque assim passamos de placa para móvel, móvel, portanto, dois móveis e só depois é que temos o lavatório na ponta e até está mais perto da janela e das máquinas e tudo e até faz mais sentido. E fica a máquina da louça por baixo. Pronto, eu vou aqui esta operação, mas we love it, porque lá está. Assim temos também em baixo armazenamento, lixos e só depois máquina e lavatório e aqui fica uma bancada mais longa, porque senão era placa, bancada, lavatório, bancada outra vez. E assim ficamos com uma bancada maior e seguida, sabem? É porque a pia, nós vimos a pia ontem, nós ontem viemos cá com um senhor porque viemos ver outras opções de pedras, etc, ainda não sabemos, como vos disse. Aí nós vimos a pia, nós, na verdade, nós nunca vimos a pia ao vivo quando a comprámos e ontem vimos a pia, tipo, o lavo-loiça, que é de loiça e é enorme, tipo, é enorme. É de loiça branca e nesse aspecto é muito bonito, não é tipo aquele inox que nós não gostávamos muito, tipo, não é horrível, mas não gostávamos muito, tinha que ir para baixo da pedra, ficar um bocado escondido. Anyways, o branco é giro, só que aquilo é tipo, aquilo é mencionar assim, é enorme. Então, eles até estavam a pensar onde é que iam pôr para fazer o quarto da torneira, se tinham espaço ou não, porque estou a ver a pia mesmo muito grande. Então, efetivamente, para mim também me faz mais sentido ficar encostada à parede, porque assim, tipo, pá, só haver sujidade, salpiques-água, não há nem fichas perto, nem, tipo, nem tem o forno, o fogão tão perto, faz sentido, portanto, já, fica assim. Pronto, por baixo, então, vai ser ganchotas aqui, aqui vai ser os caixotes de lixo, que vão ser aqueles estribeis e passa a máquina para ali. Em cima já temos tudo, só falta 1 ou 2 aos tour, que é o que está a faltar, aqui é mais um bocadete, pá, falta prateleiras, ok, eles isso ainda não meteram. Aqui, estes são os portas, que são coisas, estes são os unidos que não têm já as proteções azuis, portanto, estão a ver, é branco, vão ser assim. Obviamente, falta ali a prateleira para fazer divisório, senão, imaginei, abriamos este, ponhamos uma coisa e ia lá parar abaixo. Mas, é, pronto, estes dois já estão também. E aqui, já temos também o nosso termoacumulador. E também já temos um dos LEDs, porque é que só há um LED desses dois buracos que lá estão, eu não sei dizer, mas há um LED. O outro não, mas o termoacumulador está ligado, very nice, e é muito giro. Por acaso, nós achámos, quando o comprámos, que ele era tipo um bocado uma tacão e que se calhar ia ficar muito apertado neste espaço, está ótimo. Tipo, tem espaço dos dois lados, está fantástico. Ok, acho que em tempos de cozinha é isto, não temos mais avanços. Eles agora iam tratar dos LEDs também, iam tratar dos móveis em baixo. E pronto, mas ficamos a faltar um nosso café, ainda disso. Vamos à espera de orçamentos, ok? Não são os LEDs. Ah, estes são os LEDs, estão-lhes, são os LEDs, vamos descobrir. Yay! F, isto vai gastar. F, deve ter cara de rir, que é? Para apagar a imensa deleticidade, se veja. Aqui, na casa do banho grande, em buscarem a lanterna, aqui isto já está praticamente tudo feito, you guys. Praticamente tudo feito, está tudo feito. Acho que falta só ligar-me e minhas luzes, porque o resto está tudo. Então, aqui isto já estava, não é? Vai, estou, estou a fazer. Aqui isto já estava, não é? Já está também. Isto ainda não está a funcionar, porque não temos luzes. Já temos tipo, as proteções para as tomadas, que eu pedi. Temos ali a ventoinha que, ontem estava no sítio, hoje está para fora, não percebi porquê, mas bem, eu vou lá saber. Temos uma coisa, que o IBF queríamos, esperem, acho que nunca lhes disse isto. O IBF queríamos muito, na nossa casa, ou sanitas japonesas, ou parecido sanitas japonesas. A verdade é, as sanitas japonesas são caríssimas, e são boda feias. Mas nós queríamos, por tipo, Japan forever. Então, nós encontramos tipo, a cena perfeita, que é termos as nossas sanitas, mães tipo daqui, que são mais bonitas, na minha opinião, na nossa opinião, e ter tipo, as possibilidades das sanitas japonesas. Então, nós comprámos uns adaptadores, depois meto, tipo, o link na descrição, encontrámos uns adaptadores, pesquisámos bem na net e fazem, tipo, basicamente a mesma coisa. A única coisa que eles não têm igual às sanitas japonesas é, tipo, o aquecimento da... Por acaso, há alguns que já fazem isso. Dá para comprar só o tampo, que faz também o aquecimento. Mas nós, na verdade, nós o que queríamos especificamente das sanitas japonesas eram, tipo, os jatos. E então, nós comprámos um adaptador para o nosso tampo, para a nossa sanita bonita, mas para teres funcionado as da sanita japonesa. E eles já enxalaram. Reparem. Olhem para isto. Estamos no Japão, mas para sempre na nossa casa. Tipo, isto é amazing. Então, temos a lavagem da frente, a lavagem de trás, o sensor para fazer a auto-limpeza, e depois tem aqui, tipo, a força do jato. E há uns que também podem comprar, que são um bocadinho mais caros, que têm com água aquecida ou água fria. Love it. Love it, love it, love it. Comprámos dois, mas o outro não come na casa bem pequena, então ainda estamos a tentar arranjar um para o lado esquerdo, para o lado de lá. Mas aqui já está. E aqui já temos também a nossa caba indústria. Consegues apanhar, não é? Consigo, mas olha, só um pormenor. Eu acho que aquele botão vermelho é a água que entra para o rabo. Será? Se calhar é. Mas não tenho a certeza também. Nós temos que experimentar, o S. Nós temos que experimentar. A única história que temos é que o senhor experimentou o jato. O senhor está a fazer a obra, experimentou o jato e... E acho que chegou até à entrada à água. Porque não estava à espera. Ele estava a dizer que, tipo, ele estava na força máxima, então aqui levanto com o jato no olho, e foi, tipo, até à entrada da casa. Anyways, temos a cabine já posta, which is great. É bem fixe. E temos ali o nosso termoacumulador, não, o nosso toalheiro elétrico maravilhoso, que fica perfeito no espaço e tem exatamente o mesmo preto daqui da cabine e lá no olho. Ainda temos ali um espacinho para o banquinho ou para a caixa da roupa suja. Exato. Seres da roupa suja. Não importa. Portanto, esta casa vem, literalmente já está, não é? Eu acho que literalmente ele tirou os plásticos. Ah, já temos os LEDs em cima. Acho que eles ainda não estão. Este já está. Ah, esqueço. Este já está. Ah, falta, pronto, falta aqui, tipo, a fechadura neste resto de cadeira. É ele pôr aí no rumo de acontecer e ligar tudo. Está feito. Esta está feita. E a Alice também já está presa à parede. Só estão estas caixas aqui por baixo porque sim. Desculpe. Os quartos estão iguaizinhos, ok? Eu estou tão esfeitado com a outra. Vamos lá para a outra. Vamos lá para a outra. É o outro que está a girar. Ok. Os quartos estão exatamente iguais, portanto, ainda não houve avanços nem portas, nem chão, nem nada. Mas eu vou avanços nesta casa bem. Ok, como vos disse, nós vamos ter que devolver o jato japonês deste lado porque batia na parede e não dava para encaixar porque não há espaço suficiente. Agora estamos a ver se encontramos um igual para o lado cá. Já temos a senhita, um pequimense. Já temos igual a da outra casa bem, mas em cromado, porque aqui a ideia é ser mais breque e cromado. A nossa base, esta já cá estava, mas também já está aqui o rebordo para a cabine. E temos o móvel que é bem lindo, you guys. É boas giro. Isto está cheio de cola. Eles devem estar a cheirar muito a cola. Eles devem tentar colar isto hoje. Torneira linda, igual a outra, mas em cromado. Aqui em cromado, tudo em cromado. É boas giro. Eu abriria isto para vos mostrar, mas não o vou fazer única e exclusivamente porque isto foi colado hoje. Portanto, eu não quero estar, tipo, a destabilizar o móvel. Mas a própria da gaveta já veio com divisórias para pôr, tipo, cremes e tudo o que eu quiser. E aí embaixo, ainda temos aqui esta divisória que está para pôr coisas também. Which is great. E acho que é isto em termos de avanços. Faltam aqui, ah, falta por o espelho. Ele já está aqui a fazer as ligações. E aqui uma tomada também. Aqui já temos os LEDs também em cima. Agora está ali com o robô esquisito que ele de certeza me vai dar conta daquilo. Falta ali, obviamente, o que nós queremos? É aquele... Sim, não é tão longe. Muito vinha, muito vinha. Exato. E é isto. Estou bem excited com esta casa bem, eu guess. A outra é a sensibilidade a minha favorita, de longe, tipo, prefiro a estética preta, com madeira, com branco, com mármore, etc. Mas este tal, vai carido também. Amo este móvel, acho que é lindo. E adoro esta cor desta madeira, quentinha, com esta parede quentinha também. It's so, so cute. Quer saber em baixo nos comentários? Qual é que é a vossa casa bem favorita? Vamos a outra coisa. Eu acho que toda a gente vai dizer a outra. Ou achas que não? Qual é que é a tua casa bem favorita? É a outra. É a outra. Quentinha saber em baixo, o que é que vocês acham? Tipo, óbvio que aquela é maior, não é? Então, em termos de espaço, vai ser a outra. Mas em termos de aesthetics, o que é que vocês preferem? Esta ou a outra? A outra, eu já sabia que ia estar muito linda. Esta aqui, eu estava naquela do tipo, porque imaginem, nós o móvel, eu nunca vos contei, mas nós comprámos o móvel completamente às séries, porque todos os que nós vimos no Marrois, foi onde nós comprámos a maior parte das coisas, para a casa do banho até foi tudo no Marrois. Os móveis eram todos ou muito grandes ou muito afeios. E nós queríamos especificamente as pias assim de cruzar, então, tipo, eram todos ou muito grandes ou muito afeios. E entretanto, íamos comprar um que era tipo todo branco, eu acho que nós vos mostrei ainda num vídeo, só que era boi-boring, sabem? E era muito caro. Entretanto, houve um dia em que eu estava a fazer scroll no site de Marrois e encontrei este exclusivo online. Depois fui ver as medidas e era tipo, perfeito, porque era pequeninho, até era mais pequeno do que nós íamos comprar. Já vinha com a própria da pia redonda incluída, ou seja, eles não tiveram de contar nada. O móvel veio com a própria da pia redonda, branca, igualzinho ao que nós queríamos, que é tipo, ou seja, não tivemos que pagar nem o móvel e a pia, pagámos por um móvel e pia juntos mais baratos do que só um móvel que nós íamos comprar e tipo, era boi-a lindo por causa da madeira, por causa de sebreca, e não sei o quê. Então nós comprámos tipo, às cegas e agora vendo, é tipo lindo. Glad vedete. Fica boi-boi com a torneira, fica boi-boi com toda a série, com a parede, com tudo. I love it. Ok, e é isto. Não tenho mais nada para vos dizer. Acho que daqui a dois ou três dias vim buscar outra vez. Obviamente não vou pôr estes vídeos seguidos dois em dois dias, mas como agora está, tem muitos avanços a cada dia que passa. Acho que em dois dias vêm gravar outra vez outro vídeo para vocês e para a semana vamos ter outro vídeo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Obviamente, como sempre, querem saber embaixo nos comentários as vossas opiniões. Se não gostar, não estou a gostar, contem tudo e mais nos comentários e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever para entrar no canal e até o próximo vídeo.